Mesmo com o auxílio emergencial alavancando a popularidade de Bolsonaro à revelia dos números produzidos por seu governo e por sua incompetência, Bolsonaro ainda assim está atolado na lama da rejeição. Uma pesquisa recente realizada pelo Ibope, divulgada pelo Estadão, mostra que ainda 47% dos paulistanos rejeitam completamente a sua administração, rejeitam o Bolsonaro. Essa pesquisa foi realizada recentemente fresquinha e também avaliou a popularidade e a impopularidade do governador do estado de São Paulo, João Dória, e do prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas. Eu vou trazer para você todos os detalhes dessa pesquisa divulgada, mas antes, se você está chegando agora, caiu de paraquedas no nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Rony Teles e aqui se combate diariamente toda essa onda de culto à ignorância que chegou até a presidência personificada em Bolsonaro. Se você quer ajudar nesse trabalho, que informa as pessoas, que concede às pessoas o direito pleno à cidadania de entender as notícias e se manifestar sobre elas, basta você se inscrever. Tem um botão inscreva-se aqui embaixo, você clica, é totalmente gratuito. Você também pode sentar o dedo no like, porque isso é importante para avisar o YouTube que este vídeo precisa ir para o maior número de pessoas possível na plataforma. Tem muito gado aí que precisa ser desengadificado e os números de pessoas que ainda aprovam o governo Bolsonaro revelados nessa pesquisa evidenciam que nosso trabalho está apenas começando. Vem para cá, senta o dedo no like, se inscreve, compartilha nas suas redes sociais e comenta, cai logo Bolsonaro. E sem mais enrolações, trago para você a informação de que a administração do presidente Jair Jabuti Chifrudo Bolsonaro foi considerada ruim ou péssima por quase metade dos moradores da cidade de São Paulo. De acordo com a pesquisa Ibope, divulgada na manhã desta segunda-feira, 47% dos paulistanos consideram o governo do presidente ruim ou péssimo. Olha, essa galera do ruim ou péssimo é a galera que sabe entender a realidade do governo Bolsonaro. Me desculpe, pois não se trata de opinião se você acha que o governo é bom. Ele é ruim, mesmo assim, essa pesquisa não mostra se o governo está indo bem ou mal. Ela mostra se os brasileiros estão tendo a capacidade de identificar o quanto esse governo é ruim. É preciso entender isso. O que essa pesquisa revela, na verdade, é que 24% mais 27% da população não consegue identificar o quanto realmente o governo de Bolsonaro é terrível. Isso porque 24% o consideram regular e 27% dos entrevistados consideram o governo bom ou ótimo. Veja só o quão distantes estão essas pessoas dos fatos. É sempre importante também lembrar que talvez essas pessoas estejam precisando entender o que significa dizer que um governo é bom. Bom, neste contexto, deveria única e exclusivamente significar bom para o Brasil e todos os brasileiros. Eu posso te assegurar que grande parte, se não a totalidade dessas pessoas que dizem que o governo Bolsonaro é razoável ou bom ou ótimo, acha que está tudo bem responder a pesquisa dessa forma quando, na verdade, o governo está provocando benefícios apenas para eles, ignorando completamente todo o resto da população brasileira que sofre. Seja mórbido ou não, até mesmo os donos de funerária estão lucrando muito com o genocídio causado pelo governo Bolsonaro. E não é preciso ser muito criativo para se lembrar que madeireiros, garimpeiros e grandes especuladores do mercado financeiro estão adorando as intempestividades previsíveis que o governo Bolsonaro causa. E, novamente, desconsiderando todo o mal que isso causa para o país, especialmente a longo prazo. Os números produzidos por essa pesquisa indicam que a aprovação e reprovação de Bolsonaro continua muito parecida com a mesma pesquisa realizada em março ainda deste ano. Naquela época, 25% dos paulistanos consideravam o governo de Bolsonaro bom ou ótimo. O valor subiu para 27% agora. 26% consideravam regular. E 48% consideravam ruim ou péssimo. Valor que caiu, como eu disse a você, para 47% agora. E como nós já havíamos tratado aqui no canal e também era previsível, quando a esquerda, a oposição a Bolsonaro, criou o auxílio emergencial via o Congresso, acabou dando a Bolsonaro a galinha dos ovos de ouro. Pois, essas pessoas que recebem esse socorro e utilizam essa grana para comprar comida são pessoas que passam a real necessidade nesse país e sequer têm condições de acompanhar o cenário político para entender que receber o auxílio emergencial não é motivo para classificar Bolsonaro como um bom gestor. Os dados levantados por todas as pesquisas mostram que esse equívoco terrível está acontecendo, inclusive aqui e agora. Entre os mais pobres entrevistados nessa pesquisa, cuja renda vai até um salário mínimo, a desaprovação de Bolsonaro caiu de 56% para 40%. São 16 pontos percentuais, uma queda vertiginosa. O que significa, como eu te disse, que boa parte da população está pensando com o estômago e com a ignorância acerca dos fatos políticos. Mais um dos fatos que aponta a importância do nosso trabalho de informação aqui nas redes sociais. E para ficar mais claro ainda de que esse fenômeno existe, entre os mais abastados ocorre precisamente o contrário. Entre os que ganham mais de 5 salários mínimos, a desaprovação de Bolsonaro cresceu. Foi de 39% para 52%. Um crescimento de 13 pontos percentuais. A pesquisa também avaliou, como eu disse a você na introdução, a popularidade e a impopularidade do governador do estado de São Paulo, João Dória, e do prefeito Bruno Covas. O prefeito de São Paulo, candidato à reeleição, teve um aumento de 8 pontos percentuais na avaliação positiva do seu governo, que passou de 20% para 28%. Já os que consideram a gestão de Bruno Covas ruim ou péssima, caíram de 32% para 28%. No caso do governador João Dória, que é assim com Bolsonaro, chegou lá graças a Bolsonaro, e não devemos nos esquecer disso, as avaliações negativas diminuíram, de 44% para 39%. As positivas aumentaram, de 17% para 23%. Outros 37% avaliaram o governo de João Dória como regular e 1% não souberam responder. É importante ressaltar que tanto o governador do estado de São Paulo, quanto o prefeito da cidade de São Paulo se opuseram a Bolsonaro no modo de gerir a crise do Covid-19. Na verdade, se opuseram à ignorância e à ingerência de Bolsonaro, pois esses escolheram de algum modo, mesmo que equivocado, trabalhar para evitar a disseminação do Covid-19 e a morte das pessoas. Bolsonaro, em oposição, escolheu apenas sabotar toda e qualquer estratégia que visasse impedir a disseminação do vírus e poupar a vida das pessoas que morreram. E morreram aos milhares, 140 mil mortos por causa de Bolsonaro. E para finalizar, é sempre importante você entender que essas pesquisas são feitas por amostragem e o número de ouvidos pelo Ibope foi de 1.001 eleitores na cidade de São Paulo entre os dias 15 e 17 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, o que significa que se você reproduzir esta mesma avaliação em qualquer lugar do estado de São Paulo, em suposição, matematicamente, 95% das vezes o resultado será idêntico ao encontrado por eles. Isso é para você que eventualmente comenta que as pesquisas são falsas porque não entrevistaram você, eu sempre explico, porque a minha missão aqui é combater a ignorância, que não é preciso que a pesquisa entreviste você para que ela represente a opinião de toda a população. E isso é previsto pela estatística, é assim que funciona mesmo, beleza? O que você pode desconfiar, e talvez aí você teria o meu apoio, é da metodologia empregada no interesse, por trás das pessoas que realizam esses estudos, de manipular a informação coletada. Eu posso te garantir que a matemática funciona, mas eu não posso te garantir que os dados foram coletados da forma correta, nem que os cálculos foram realizados com isenção. Mas comenta aí embaixo o que você acha da popularidade de Bolsonaro, quais são suas ideias para que a gente consiga chegar até essa fração grande da população, veja só, 27% dos paulistanos ainda acham que Bolsonaro faz um bom governo. Como chegar até o cérebro que pode estar entupido por fezes dessas pessoas? Comenta aí embaixo a sua opinião, é mais importante no vídeo. Não se esquece, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, a gente se vê mais tarde. Um abraço, até mais, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho